Bom, esse aqui é um carro ecológico, um carro que a Vale usa, diversos carros, existe um carro que é uma biblioteca, esse aqui é sobre o meio ambiente, muito bonito, muito interessante, eu tomei um esporrão que eu estava gravando ali, mas aqui não existe ninguém, entendeu? Então é bem didático mesmo, para criança, ensinando a como separar o lixo corretamente, entendeu? Existe aqui um equipamento também muito interessante, esse equipamento aqui é um da Polishop, o Arclimber, você sobe aqui nele e começa a redalar. Eu não sei a finalidade, porém esse trem fica piscando aí, entendeu? Então é bem interessante esse carro, e ele é o último carro do trem, inclusive ali já dá para se notar o final, os trilhos, são 11 carros até chegar aqui, eu passei pela classe econômica, porém as pessoas têm direito à imagem delas, as imagens delas estão passando, então eu tomei um esporrão ali, não poderia filmar, mas a classe econômica é bem simplinha, está lotada, lotada, é isso aí, isso aqui é a estrada, a estrada não, é a ferrovia, olha aqui está Belo Horizonte, e tem todas as cidades, Itabira, Dois Irmãos, Rio Prescaba, faz esse caminho todo, até chegar cá embaixo no complexo do Tubarão, na Grande Vitória, um mapa assim, um mapa aí da estrada de ferro Vitória-Minas, aqui atrás também tem coisas didáticas para você, não pode ficar jogando tanta água com mangueira, use um regador, não ficar escovando dente com água aberta, são coisas bem didáticas, entendeu, lavar o carro com balde para economizar água, tomar banho com a água fechada, nós vamos ensabuar, entendeu, tem aqui dados de consumo da água, formas de, vamos separar o lixo corretamente aqui, reduzir a geração de descarte, reciclar, transformando um novo produto, reutilizar, aumentando a vida útil do produto, que está aqui, garrafas, o papel ali para reciclar, que vira papel reciclável, reduzir o uso de copos descartáveis, reparar, igual muita gente que joga aparelho eletrônico fora, às vezes tem como reparar, entendeu, tem até um celular aqui, inclusive já tive desse celular, então repensar hábitos e atitudes para que o planeta seja, se torne cada vez mais sustentável, aqui está falando sobre energias renováveis, inclusive, creio eu que seja sobre isso daqui, que eu estava pedalando, energia mecânica é aquela que acontece devido ao movimento dos corpos, e a hidroelétrica, todo mundo conhece, a obtenção de energia elétrica através do computamento do potencial hidráulico de um rio, e aí estão aqui, energias renováveis, que é a energia eólica e a energia solar, a energia eólica que vem da força dos ventos e a solar através dos raios solares, é isso aí ali atrás, olha, outro trem da Vale lá, inclusive tem um vagão antigo da Vale ali, parece assim, enfim, esse aqui é o carro que tem esse propósito de conscientizar sobre o meio ambiente, para a preservação do meio ambiente, olha, uma mensagem importante antes que esse vídeo acabe, se você ainda não é inscrito no canal do Marcelo Braga, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa o seu like, e se você gostou, compartilhe com seus amigos, para eles assistirem os vídeos aqui da Pingo d'Água, região, toda a religião aqui do Pingo d'Água, Marcelo Braga está sempre postando vídeos, viu? Um abraço!